E aí rapaziada, beleza? Sou Juliano, administrador do canal Figurinhas da Bola Aqui você vai ver lances, gols, melhores momentos do seu time de coração Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta, compartilhe E ajuda a divulgar aí pra geral, pra galera, grupos de Whatsapp, Facebook Pra poder dar uma força pro meu canal, beleza? Então fica a dica, fica o recado, é nóis! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau